Vamos ver por onde anda a tocha olímpica. Hoje ela passou por Taubaté, São Luís do Paraitinga e Ubatuba, no estado de São Paulo. Depois chegou ao Rio de Janeiro, onde foi recebida pelos moradores de Paraty e Angra dos Reis. Amanhã o símbolo olímpico vai continuar no estado do Rio de Janeiro. Será recebido pelos moradores de Rio Claro, Resende, Barra Mansa e Volta Redonda. Faltam nove dias para os Jogos Olímpicos e 42 dias para os Jogos Paralímpicos e o 2016. NBR, somos todos Brasil!